Música 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 É muito bom, é muito bom, é muito bom. Que bom! Prazer, parazerar a tua vida. Eu não sinto mais prazer, não sei o que eu sou? Que bom! Eu quero que eu não estou pergunto, é só desv machines. Eu sou um prazer, eu sou um prazer e você primeiro esse trabalho. Eu vou deixar um prazer e eu não posso dar a minha cara. Não sei de atender, mas não pode dar prazer. Eu vou deixar isso aqui. Tem lá prazer. Erro é. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim que eu assisti. Eu vou deixar hoje para sempre.